Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro recebeu os males. Agora, porém, ele se encontra aqui consolado e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse, Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, nem mesmo se ressuscitar alguém dos mortos, escutarão. Palavra da salvação. Temos aqui uma parábola que Jesus contou com várias finalidades, mas uma parábola muito tocante, mas também chocante sobre certos pontos de vista. Do ponto de vista da misericórdia, uma vez que nós estamos no ano santo, extraordinário da misericórdia. O que nos ensina esta parábola do rico, que nem nome tem, e do pobre Lázaro? Ensina-nos várias coisas. Primeiramente, aquilo que Jesus disse, olha, quem não usar de misericórdia não terá misericórdia. O rico banqueteava-se, e Jesus justamente carrega na parábola. O rico se vestia bem, fazia festa todos os dias, vivia uma vida muito boa, de esbanjamento, e não ligava para a situação de Lázaro, o pobre Lázaro, que jazia à porta do rico. Lázaro era consulado pelos cães. Então, se hoje a gente vê os moradores de rua com cachorro, isso não é de hoje. Já no tempo de Jesus, acontecia assim mesmo. Lázaro também tinha o seu cachorro, e tinha os cachorros que estavam com ele, que vinham lamber-lhe as feridas. Jesus assim fala na parábola. Pois é, este é o ponto. Durante a vida, Lázaro, na miséria, sofrendo, o rico via. Lázaro estava à porta do rico. O rico não fez nada. Não só não fez nada, ele esbanjava, justamente, até mesmo é uma forma assintosa, de desprezo, da miséria de Lázaro, o rico vivendo no esbanjamento, e na ostentação, porém, o coração fechado em relação ao pobre Lázaro. Morre Lázaro, é levado pelos anjos, ao seio de Abraão, ao céu. Jesus aí também carrega as tintas. O enterro do pobre Lázaro é glorioso. Ele é levado triunfalmente para o céu. E lá ele está bem. Morre também o rico. E Jesus simplesmente diz, e é enterrado. porém, porém, Jesus conta, o rico está no inferno, sofrendo lugares de tormento. Lugar de tormento é longe de Deus. E uma distância que não tem mais como superar. Não tem mais como resolver o que não foi resolvido durante a vida na Terra. Este é o ensinamento. Esta distância, não dá para ir de lá, de lá, nem de lá para cá. Diz Abraão ao rico que lhe suplica. Manda Lázaro molhar com a ponta do dedo a minha língua, com um pouco de água. Não, daqui para lá não dá para ir, nem de lá para cá dá para ir. Então, manda ele para a casa do meu pai, que eu tenho mais cinco irmãos, que eles não venham também. Olha, que eles façam aquilo que normalmente se deve fazer. Ouçam os profetas, ouçam as instruções, sigam bem a consciência, a norma moral, as normas da justiça, da solidariedade. Façam isso. Não precisa alguém ir para lá. Ah, mas se alguém dos mortos for lá e avisar, eles vão mudar de vida. E se alguém dos mortos for lá e avisar, eles vão mudar de vida, responde o rico. E Abraão diz, não, não. Se eles não escutam Moisés e os profetas, por exemplo, se eles não seguem a norma moral, não escutam os mandamentos de Deus, mesmo se alguém dos mortos for lá, eles não vão escutar. Pois é, as lições são duas. Primeiramente, quem na vida não pratica misericórdia, não obterá misericórdia. E Jesus diz isso de uma outra forma também. Sede misericordiosos, como o Pai Celeste misericordioso, e nas bem-aventuranças há uma passagem que se refere bem a isso, dizendo, sede misericordiosos e obtereis misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia, a caridade, supre, digamos assim, apaga a multidão dos pecados. Também isso Jesus diz e aparece na Escritura. A misericórdia apaga a multidão dos pecados. Se o rico tivesse usado de misericórdia com o pobre Lázaro, tantos pecados do rico teriam sido esquecidos por Deus imediatamente, por causa do bem da misericórdia feita a Lázaro. Mas ele não fez. Então, esse é o primeiro ensinamento. Nesta vida, fazer a misericórdia. E Jesus tem uma outra passagem do Evangelho que diz, olha, com as riquezas deste mundo, fazer amigos no céu. Ou seja, fazer amigos a tantos que não podem retribuir nesta vida. Aos pobres, por exemplo, as pessoas que não podem retribuir. E estes no céu intercederão por nós. Porque eles serão nossos defensores no céu e dirão a Deus, olha, esse aqui me fez o bem, deixe-lhe entrar no céu também. A segunda passagem, o segundo ensinamento, talvez é muito sério, mais sério ainda, dizendo, olha, o que se faz nesta vida está feito. O que não se faz nesta vida não se faz também na outra vida. Então, o tempo de praticar a misericórdia é nesta vida. O rico, no meio das chamas, no inferno, ele quer ainda ser misericordioso. Ele quer ajudar até os irmãos, a família dele que também estão no mesmo caminho e capaz de cair no inferno também, não, não tem mais jeito. Esta vida é o tempo da prática do bem, da prática das boas obras, das obras de misericórdia. Ninguém espere para fazer isso depois. Oxelá, tenhamos a sorte de, antes da nossa morte, termos a possibilidade de ainda recuperar o tempo perdido, quem sabe, fazendo obras de misericórdia em quantidade, pedindo perdão a Deus, fazendo penitência, mas é quem pode garantir, quem pode garantir que no fim da vida a gente tem essa boa chance. Então, não deixe para o fim da vida e muito menos para depois desta vida. E também isso de dizer, olha, se não dá agora, depois a gente volta, a gente faz depois, uma segunda encarnação, não é por aí. O que Jesus diz não é por aí. Você tem esta chance. portanto, esta vida a única chance de você ganhar o céu. E como é que você vai ganhar o céu? Sede misericordiosos como o Pai Celeste e misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto